Aprender um novo idioma, assim como aperfeiçoar ele, são desafios que somente quem tentou sabe o tão complexo que é. Por isso, montei esse vídeo para mostrar que a inteligência artificial pode ser o seu melhor professor virtual, quebrando a barreira de só aprender o verbo to be. Me chamo Rafael Altomari e esse é o canal Visionário IA, que é feito especialmente para você que busca conhecimento e não se contenta com pouco. Você verá neste vídeo como aprender inglês com o ChatGPT, inclusive montando perguntas super bem elaboradas, como aprender inglês com Bard, solução do Google concorrente do ChatGPT, como montar um cronograma de estudo, de acordo com a forma que você quer aprender. E por último, qual é o jeito mais fácil de aprender inglês? No final do vídeo, colocaremos três novas maneiras que você pode estudar inglês. Para já começarmos a responder, uma dúvida que muitos que estão aqui no canal, hoje inscrito, tem é qual é o melhor curso de inglês grátis online? Aqui, você já deve imaginar a minha resposta. Aqueles cursos gravados online, sem interação com o professor, eles estão com os dias contados. E a resposta está aqui neste vídeo. A IA, a inteligência artificial, vai substituir todos eles. Que tal já irmos para a prática, para você já se familiarizar com a primeira inteligência artificial, que é o ChatGPT? Acesse chat.openai.com e após inserir seus dados de cadastro, você já pode iniciar com a sua primeira pergunta. Vai ser uma pergunta bem básica caso você ainda não tenha utilizado o ChatGPT. Como que eu faço para aprender inglês com o ChatGPT? O ChatGPT vai colocando linha a linha o resultado que ele vai fornecendo e é claro que nós vamos cobrir hoje essas sete sugestões para que você aprenda inglês sozinho, direto aí do seu celular ou do seu computador. E eu tenho certeza que você não chegou neste canal para ficar vendo perguntas básicas, que nem eu fiz agora, que você mesmo faria sozinho. E por isso, nós já vamos para a próxima pergunta, deixando esse básico de lado e pedindo para ele um cronograma de estudo bem elaborado que você vai definir quais são as condições e como que será colocado isso na prática. Eu sou um completo iniciante em inglês, eu gostaria de aprender a língua em seis meses. Eu posso estudar uma hora por dia. Você poderia me ajudar a criar um plano estruturado de aprendizado que utiliza os princípios de Pareto para me ajudar a aprender inglês? E olha que interessante, ele já coloca semana a semana o que você deve estudar. Nessa minha pergunta acima, eu dei muitas informações relevantes para que o chat GPT monte este cronograma. Primeiro eu informei qual é o meu nível de inglês, depois quanto tempo eu quero aprender, quanto tempo eu posso estudar e qual é o estilo que eu quero aprender. Pareto, para quem não sabe, representa um famoso 20-80, ou seja, os 20% mais importantes representam os 80% de tudo que eu devo aprender na língua. Para deixar mais completo, eu poderia dar mais informações. Primeiro, qual é o objetivo que você quer aprender inglês? Para passar no TOEFL, para fazer uma viagem internacional, ou para poder morar fora, entrar em um novo emprego, ou até mesmo passar em um concurso público. Existem dezenas de possibilidades que fariam você querer aprender o inglês. E segundo, em qual área de aprendizado você quer? Ah, eu quero só aprender gramática, ou não. Quero aprender gramática e conversação, ou só conversação. Pode ser que você defina só por vocabulário, você vai definir qual que é a melhor condição, ou o que você quer aprender. E o mais legal, que quem orienta a inteligência artificial é você mesmo. E uma vez que a sua pergunta, ou até mesmo o prompt, o prompt basicamente é aquele local onde você faz a pergunta, ele é mais elaborado, mais preciso vai ser o seu cronograma. Então, quanto mais informações você dá, melhor retorno você terá. Mais pra frente, nesse vídeo mesmo, eu vou compartilhar um prompt que um dos nossos inscritos no canal colocou, e eu acho que é muito válido, porque ele está muito bem elaborado, e vai trazer um cronograma mais preciso ainda. Indo aqui nas respostas, nós temos várias atividades no cronograma, começando por fundamentos básicos, passando por gramática, e frases simples, compreensão auditiva e expressão oral, leitura, revisão, enfim. Aqui temos toda a sugestão dele para nós podermos questionar e refazer os ajustes necessários. E você pode se questionar. Ah, Rafael, eu vou ter que aprender alfabeto, pronúncia, saudações básicas, não tenho a mínima ideia. Como que eu vou aprender saudações básicas se eu nem sei como que eles falam lá? Muito menos pronúncia. Calma aí, nós temos a exata solução para o que você necessita, e a resposta está ainda aqui no chat GPT. Assim, em uma tacada só, nós vamos resolver problema de pronúncia, vocabulário, alfabetos, saudações básicas, tudo em um único local. Vem aqui no prompt, lembrando o local onde a gente faz as perguntas, e digito. Poderia me fornecer todas as saudações básicas em inglês, seguido por sua tradução para o português? E como um brasileiro faria a pronúncia dessa saudação? E temos aqui as oito saudações mais comuns. Primeiro temos a saudação, hello, seguido pela tradução de inglês para o português que pedimos. Isso significa olá. E logo na sequência temos a pronúncia aproximada, hello. Fantástico, não? Eu gostei muito do último exemplo, what's up, que é muito utilizado lá fora pelos gringos para saudar quem tem um tom mais informal, dizendo, e aí? E claro, com a pronúncia aproximada, what's up? E agora que você já teve o primeiro contato com o ChatGPT, nós vamos mudar para o Google Bard, que é o principal concorrente do ChatGPT. A gente até brinca, é o calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente sabe que o Google sempre vem com várias surpresas. O bom do Google Bard é que ele é totalmente gratuito. Enquanto o ChatGPT tem a versão gratuita, que é o que a gente está mostrando aqui hoje, e que ajuda demais, mas também tem uma versão paga para quem tiver interesse. Vamos dizer que eu queira conhecer as mil palavras mais utilizadas no inglês. E para isso, eu necessito de frases que contenham essas palavras para facilitar o meu aprendizado. Ou seja, você terá a palavra, e logo na sequência, uma frase que utiliza aquela palavra. Vai facilitar bastante o nosso aprendizado. Sendo assim, acesse bard.google.com e digite logo abaixo. Eu quero memorizar as mil palavras mais utilizadas na língua inglesa. Você poderia me fornecer as 100 primeiras em uma tabela com a palavra e na outra coluna dois exemplos para cada palavra. Na terceira coluna, colocar a tradução dos dois exemplos do inglês para o português. E não é que agora eu me sinto super confortável? Eu tenho primeiro a palavra, a tradução, e por último o tradutor inglês-português. E ainda por cima, você pode transferir esses dados para uma planilha, salvar no seu computador, compartilhar com amigos, até com outros estudantes da língua inglesa. E agora eu quero fazer um combinado com você. Se você está curtindo este vídeo, aperte o botão agora de se inscrever no canal para que outros conteúdos como esse eu também consiga compartilhar e você seja sinalizado imediatamente. Voltando ao bard, você pode se perguntar por que aprender inglês, por que o inglês é importante. E vamos dizer que seu motivo é para poder passar em uma entrevista de emprego. A sua área agora ficou obrigatória a aprender o inglês e você quer saber quais são as 20 perguntas mais comuns que um entrevistador em inglês faria para você nessa entrevista de emprego. Haja como um tutor da língua inglesa. Eu estou começando a aprender inglês. Quais são as 20 perguntas em inglês mais comuns utilizadas por um entrevistador em uma entrevista de emprego? Quero que você me disponibilize. As 20 perguntas em inglês, a tradução do inglês para o português e como um brasileiro irá pronunciar a frase em inglês. E olha que legal, você já tem a frase para memorizar. What do you know about our company? Que a tradução em inglês português fica. O que você sabe sobre nossa empresa? Essa pergunta é muito comum e merece um estudo aprofundado de sua parte para que você saiba responder lá na hora. Eu confesso que somente não gostei da forma como ele colocou a pronúncia. Parece muito aqueles dicionários Micaelis, Cambridge, que tem lá umas letras que a gente tem que saber como pronunciar. Eu particularmente prefiro a maneira como o chat GPT colocou. Fica mais fácil de memorizar colocando como que o brasileiro falaria aquela palavra. Passando essa fase de pronúncia em inglês, esse mesmo script que eu montei, ou esse prompt, ele pode ser aplicado para vários outros cenários, bastando você trocar somente o assunto. Por exemplo, estudar para o teste Tufel-LBT ou Tufel-ITP, ir em um restaurante e saber como pedir os pratos desejados, e mesmo até dentro de um avião na sua primeira viagem internacional, que foi o que aconteceu comigo. Eu passei apuros, foi terrível. Naquela época, eu sabia poucas palavras. Ah, sabia como que é professor em inglês, lápis, computador. Eu sabia algumas palavras, o vocabulário era bem restrito, mas eu tinha memorizado. Poxa, eu sei falar água em inglês. E aí nisso, a aeromoça foi lá servindo com carrinho, ela foi passando, eu falei, ela vai perguntar o que eu quero beber. E aí blá blá blá, que eu não entendi o que ela perguntou, e eu falei, Water. E ela olhou com uma carinha para mim, toda sorridente, falou, Sorry, que significa desculpa, o que você falou? Aí eu falei, Water, e nisso eu comecei a ficar meio vermelho, meio tenso, e aí já falei Water, e ela fazendo aquela expressão, aí eu lembrei de uma outra palavra que eu sabia, Orange, aí ela falou, Ah, Orange Juice, que é, Ah, suco de laranja. E eu, É, É, E, Yes. E nisso, eu fiquei o voo inteiro, só bebendo suco de laranja, porque eu não conseguia falar água em inglês. Todo mundo passa uns perrengues quando tem que enfrentar a língua. E agora, vamos voltar ao chat GPT, e essa dica eu peguei com um dos inscritos no canal que passou sobre o cronograma de estudos, conforme eu havia comentado. O nome do canal dele é Mistérios do YouTube. Isso mostra que a gente pode atingir resultados diferentes de acordo com o quão específico nós somos ao perguntar ao chat GPT. Então, vamos ao prompt dele. Usando o princípio de Pareto, por favor, crie um programa de estudo para aprender inglês que se concentre em me ensinar os conceitos e habilidades mais importantes. Seu programa deve priorizar os 20% de tópicos que fornecerão 80% do valor para mim como aluno. Seu programa de estudos deve ser estruturado e organizado, com objetivos de aprendizagem claros para cada tópico. O maior objetivo é me ensinar a escrever e ler. Ele deve abranger áreas chaves e deve incluir exercícios práticos que me permitam aplicar o que eu aprendi. Por favor, explique por que cada tópico está incluído em seu programa e como ele se relaciona com aplicações do mundo ao aprendizado em inglês. Você também pode recomendar recursos ou materiais adicionais para aprendizado adicional. Observe que, embora seu foco deva ser nos tópicos mais importantes de acordo com o princípio de Pareto, você ainda deve procurar fornecer uma visão geral abrangente dos fundamentos do aprendizado em inglês. E aqui nós temos o retorno. Note que ele também divide em semanas o aprendizado, sempre indica um recurso externo para aprender e o que está sendo solicitado estudar. Aproveito para pedir, se você também tem um prompt muito legal que você utiliza para aprender inglês, compartilhe aqui nos comentários que eu garanto que outros inscritos vão se beneficiar e vão adorar esse tipo de dica como a gente teve dos mistérios do YouTube. Agora que nós estamos chegando na parte final desse vídeo, eu vou compartilhar três formas diferentes que talvez você não utilize hoje para aprender inglês. Claro, vou reforçar, cada um tem o seu jeito, a sua forma de aprender. Essas são só algumas dicas ou sugestões que você pode utilizar no seu dia a dia. Às vezes você está no momento que você quer identificar onde está o erro em alguma frase e esse é o nosso primeiro exercício que nós vamos fazer no chat GPT. Escreva textos incorretos em inglês para que eu corrija. Ele me escreveu dez frases, sendo todas com algum erro. E para o nosso teste de hoje, vou testar somente as duas primeiras. Eu acredito que seja Já a segunda, eu vou responder errado. Parece que está estranho, vamos colocar E ele me deu a resposta em inglês e é claro que eu posso pedir para ele traduzir essa resposta para que a gente consiga compreender. Traduza todo o texto da resposta anterior para o português. E agora sabemos que eu cometi um erro na segunda resposta. Já a segunda forma de praticar o inglês dessas três que eu comentei é Deixe espaços em branco para que eu preencha com uma palavra em inglês. Para cada texto em inglês, disponibilize cinco opções de resposta. Ele me forneceu dois exercícios para praticar. Vale reforçar o que eu disse no começo do vídeo. Se você fornece mais detalhes, como qual a área de atuação, esses exercícios deveriam ser elaborados, nível de dificuldade nas respostas, etc. O chat GPT vai disponibilizar o exercício da maneira como você solicitar. A primeira opção, eu vou na resposta A, likes. She likes coffee. E a segunda opção, eu vou na resposta B, walker. E da mesma forma do anterior, ele te fornece as respostas. E o terceiro exercício da sua aula de inglês, nós vamos pedir para ele gerar um texto sobre a guerra de Israel e Hamas na faixa de Gaza. Só que ele vai primeiro colocar num tom bem informal, essa escrita, e depois num que vai ter muita formalidade, a forma como ele vai escrever. Vamos ver como será o resultado dele. Crie em inglês um texto que fale sobre a guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas. O resultado deve seguir. 1. Um tom informal primeiramente. 2. Um tom formal depois. 3. E por último, traduza todo o resultado do inglês para o português. E ficou do jeitinho que eu estava desejando. Primeiro, temos uma forma que provavelmente você pode ouvir no dia a dia em inglês. E o segundo exemplo, você utilizará em ambientes que demandem mais formalidade. E no meu próximo vídeo em como aprender inglês pela internet de graça, nós vamos cobrir vários temas, como música, como aprender inglês de uma forma diferente, com exercícios que hoje você não pratica. Por exemplo, como utilizar artigos científicos que estão em inglês e eu passar por uma forma mais simplificada em inglês para eu poder entender. E por último, até traduzir para o português. E aqui eu faço um convite para você. Que outros temas eu deveria incluir nesse vídeo falando sobre a língua inglesa? Coloque aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de cobrir ele nesse próximo vídeo. E me conta, você ficou com mais curiosidade de aprender o que o chat GPT e o BARD pode trazer de benefício para você? Então clica neste vídeo que está aqui do meu lado direito porque ele é o primeiro que eu fiz no canal. E ele está cobrindo outras formas de aprender o inglês no seu dia a dia. E se você é um professor e caiu neste canal e está preocupado, será que eu vou manter o meu emprego? Não se preocupe. Por enquanto, a inteligência artificial vai somente mudar a forma como hoje o aprendizado é feito. Mas sempre vai existir a necessidade ainda de conversar com o professor, ajustar alguns erros que cometem. Inclusive, vou colocar na descrição um artigo que uma amiga minha que é professora colocou sobre a inteligência artificial e o que vai mudar no dia a dia. E assim, finalizamos o vídeo de hoje e aguardo você no meu próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí